Tô no balão, bora meu patrão Gilmar Seja bem gelada, não quero saber de nada Hoje eu tô de fogo e ganha tá no pão Seja bem gelada, não quero saber de nada Hoje eu tô só Especuador, 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 especuador Hoje eu tô de fogo, hoje eu tô de fogo, não tô nem aí, só tô virando fogo Hoje eu tô de fogo, hoje eu tô de fogo, não tô nem aí, só tô virando fogo Tô cor errotada, não quero saber de nada Hoje eu tô de fogo e ganha tá no pão Se é lige esquema em CNN, eu quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu tô de folga, nunca eu nem vim Só tô virando um copo E agora mais uma na pega